Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito, oh, não tem jeito não Calzinha preta! Eu não consigo entender Por que mudou assim? Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais, não é o mesmo O menino doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansada de te explicar Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito, oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito, oh, não tem jeito, não Oh, é do meu jeito, oh, não tem jeito, não Calcinha preta! Eu não consigo entender, por que mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais, não é o mesmo O menino doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansada de te explicar Oh, é do meu jeito, oh, não tem jeito, não Oh, é do meu jeito, oh, não tem jeito, não Oh, é do meu jeito, oh, não tem jeito, não Oh, é do meu jeito, oh, não tem jeito, não Oh, é do meu jeito, oh, não tem jeito, não Oh, é do meu jeito, oh, não tem jeito, não Oh, é do meu jeito, oh, não tem jeito, não Oh, é do meu jeito, oh, não tem jeito, não Eu não consigo entender, por que mudou Oh, 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 oh